O município de Serranópolis As belezas deste município começam a aparecer ainda na estrada. A G.O. 184, principal via de acesso à cidade, é uma das rodovias mais bonitas do estado. Em suas margens, uma mostra das mudanças dos últimos anos. O cerrado cede lugar às lavouras e o chapadão, antes improdutivo, vai sendo dominado pelo milho e pela soja. A área plantada em todo o município é de 8.300 alqueires. A colheita da safra 97 já começou. Este ano, Serranópolis está contribuindo para a agricultura brasileira com 29 mil toneladas de grãos. As riquezas do campo não terminam por aqui. Pelos 5.458 quilômetros quadrados do município, estão espalhadas 250 mil cabeças de gado. Um rebanho bovino bastante respeitável. A combinação do boi com a lavoura já atraiu investimentos na agroindústria. Serranópolis já conta com dois armazéns para soja e outros produtos. A cooperativa Comigo também está presente no ramo de supermercado. Este é o posto de resfriamento da Nestlé, que processa e armazena o leite vindo das fazendas da região. Os investimentos ainda são modestos. O município quer atrair novas indústrias do gênero para aproveitar melhor toda a produção daqui. Estamos chegando agora à cidade de Serranópolis. Emancipada há 39 anos, em outubro de 58, a cidade começou a ser construída bem antes. As primeiras casas foram erguidas há mais de 50 anos. Atualmente, vivem aqui cerca de 4 mil pessoas e mais 3 mil na zona rural. Serranópolis é uma típica cidade do interior, onde a falta de recursos dificulta a urbanização. Mesmo assim, ao longo dos anos, muitas melhorias foram implantadas. O atual prefeito é Antônio Pereira, do PMDB. Ele já está no segundo mandato e seu partido domina a prefeitura há quase duas décadas. Embora ainda falte muita coisa, a cidade já dispõe de uma certa infraestrutura. A parte central já está toda asfaltada e a rede de água atende a 100% da população. Esta é a sede da Câmara Municipal, um prédio moderno e bem localizado. Um dos problemas mais graves de Serranópolis é o desemprego, que prejudica bastante, principalmente a juventude. O que não impede as pessoas de se sentirem orgulhosas da cidade em que vivem. O que a senhora acha de morar em Serranópolis? Ótimo, não saí daqui nunca. Por que a senhora gosta da cidade? Por quê? Por vários motivos. Por exemplo, que Serranópolis é um lugar muito sossegado e tem gente muito humilde e evangélico. É uma cidade tranquila, apesar de ser um pouco uma cidade pacata, mas é bastante tranquila. Se você tivesse que morar em uma cidade maior ou morar em Serranópolis, você continuaria morando aqui? Continuaria morando aqui, principalmente se olhar do lado de residência e criar família. Quanto tempo faz que você mora aqui? Há 46 anos. Então você praticamente nasceu aqui. É. Se você tivesse que escolher entre morar aqui e numa outra cidade, você ainda continuaria morando em Serranópolis? Continuo aqui. Por quê? Porque eu acho que o final da minha vida vai ser por aqui mesmo. O comércio de Serranópolis se concentra em poucas ruas da área central. São lojas, supermercados, panificadoras e farmácias. Esta aqui é a única agência bancária da cidade. As ruas com pouco movimento, a hospitalidade dos moradores e as praças tranquilas são detalhes que chamam a atenção do visitante. Quem analisa Serranópolis apenas pelo que vê na cidade se engana completamente. É fora da zona urbana que este município esconde tesouros inestimáveis. É aqui que seu grande potencial turístico se revela por inteiro. O visual majestoso alternando serras, vales e chapadas fazem deste lugar um cenário de cinema. É impossível percorrer o município de Serranópolis sem sentir de perto o poder e a força da natureza. Agora você vai conhecer conosco alguns dos pontos mais interessantes deste município. E vai comprovar que aqui o ecoturismo apresenta as melhores opções para quem quer divertir e para quem quer investir. Nossa equipe é integrada por guias experientes. Este é o caminho que vai nos levar à pousada das araras. Um empreendimento turístico ainda em fase inicial, que só está dependendo de investimentos na infraestrutura para se tornar uma referência em todo o estado de Goiás. Nesta área de 50 alqueires, a parte mais cara e difícil já foi feita pela natureza. A beleza e a calma do lugar são um desafio para os olhos e um convite à reflexão. Acreditamos que o ecoturismo realmente é promissor. O município de Serranópolis tem, conforme hoje, eu acho que o mundo inteiro, os estudiosos no mundo inteiro já têm conhecimento, Serranópolis tem muito material para trabalhar nesse sentido. Serranópolis, por já constar na lista aí da Embratur, como município turístico, já terá grandes facilidades para o empresário que querer investir aí em pousadas, nos hotéis, hotéis fazendas. Se o que você está vendo já impressiona, prepare-se, porque Serranópolis tem mais, muito mais. Dentro da pousada das Araras, fica um dos mais importantes sítios arqueológicos da América Latina. As grutas são uma atração à parte. Estão aqui não apenas para serem vistas. Essa é uma das grutas aqui do sítio arqueológico de Serranópolis. Veja só como isso aqui ficou interessante. Olha como a natureza esculpiu a rocha, fez uma fenda e ali por dentro nós temos uma passagem onde as pessoas podem entrar para ter acesso ao outro lado da gruta. Nós agora estamos a caminho da gruta mais importante do sítio. Aqui, pesquisadores da Universidade Católica de Goiás desenvolvem estudos arqueológicos desde 1975. O resultado destas pesquisas foram parar no exterior e transformaram Serranópolis numa referência mundial na longa caminhada do homem na busca da compreensão de suas próprias origens. Esta estranha caverna guarda segredos de milênios. Debaixo desta pedra estão sepultados pelo menos nove mil anos de história ou de pré-história. Os arqueólogos já retiraram daqui esqueletos humanos, objetos pessoais e instrumentos de trabalho pré-históricos da época da pedra lascada e da pedra polida. Estas pinturas rupestres estão entre as mais antigas do mundo. Pelo sistema de datação do carbono 14, já se sabe que estes desenhos foram feitos há seis, sete, nove mil anos atrás. Diante deles, é possível sentir a emoção de ver os humanos daquela época tentando retratar o seu próprio cotidiano. Serranópolis tem outras coisas belíssimas. Veja estas imagens e responda onde você já viu água mais cristalina. Este local é conhecido como Lagoa do Olho d'Água. A água é tão transparente que engana os olhos. A profundidade aqui é de quase dois metros, mas parece ser de menos de 40 centímetros. Os peixes deslizam tranquilos num balé emocionante. Este é o rio corrente a 30 quilômetros da cidade. Suas águas se alternam entre remansos e corredeiras para formar alguns quilômetros adiante esta belíssima cachoeira. Depois do espetáculo das águas, vamos visitar outro ponto de grande interesse arqueológico. No caminho, passamos por esta casa, construída há mais de 100 anos. Para se chegar à caverna de Ogo Lemes, temos que descer uma encosta de quase 200 metros. A área da gruta é ainda maior do que a primeira que mostramos. Para os padrões pré-históricos, até que a caverna podia ser considerada uma moradia confortável. Isto que você vê são sinais das últimas pesquisas feitas pela equipe da Universidade Católica. No ano passado, Serranópolis deu mais uma contribuição para a arqueologia desvendar o mistério do surgimento dos primeiros grupos humanos da América Latina. Aqui nesse local onde nós estamos, no interior dessa caverna, os pesquisadores encontraram exatamente aqui o esqueleto de uma pessoa do sexo masculino morta há 11 mil anos atrás. Poucos metros adiante, vamos encontrar uma nova gruta. Nesta, a água escorre do alto da pedra o ano inteiro. Pequenos animais aproveitam o sossego do lugar. Por ser de grande interesse, esta área é mantida sob controle da Secretaria do Patrimônio Histórico Nacional. Mesmo quem já conhece a região, se emociona a cada nova visita. Eu acho que isso aqui, para quem mora aqui, inclusive, eu vou vir no fim de semana, ficar com a família num lugar desse, visitar. Eu acho que é uma coisa muito importante. Você acha que a pessoa, ao vir num lugar como esse, aprende a respeitar mais a natureza? Ah, eu acredito que sim. Porque isso aqui, só que a gente está olhando essas grandezas aqui, qualquer lado que a gente olha aqui, inclusive a baixada aqui, a água que nem tem outra, uma cachoeira. Logo aqui do lado, é uma cachoeira muito bonita. Então, eu fico muito satisfeito de morar aqui no município e conhecer essas grandezas. A poucos quilômetros da cidade de Serranópolis, fica uma outra curiosidade interessante. A Ponte de Pedra é chamada assim porque a água do córrego desaparece debaixo dela. A água caminha pela rocha dentro para surgir de novo, alguns metros à frente. Esse local aqui onde nós estamos é o caminho para mais uma das cachoeiras aqui do município de Serranópolis. É a cachoeira da Ponte de Pedra. Na verdade, essa cachoeira fica na divisa entre os municípios de Serranópolis e de Jataí. Já dá para ouvir o barulho da água. A cachoeira está bem atrás aqui, descendo por esse caminho. Atualmente, a cachoeira faz parte de um clube de lazer, onde a principal atação são essas águas brancas que parecem cair do céu. O prefeito Antônio Pereira, de Serranópolis, é um dos mais entusiasmados com o potencial turístico do município. Se depender dele, o turismo será em breve uma grande fonte de renda e de emprego. Nós precisamos de recorrer a Embratur, a todos os segmentos do turismo, para buscarmos recursos, para pormos aqui o nosso turismo em prática. Nós estamos aí também recorrendo atrás do governador, para que possa também asfaltar G184, que liga também, fica mais próximo das grutas do nosso município. Andei, andei, andei até encontrar Nesse pedaço de chão, no coração do sertão, encontrei meu lugar. Nesse pedaço de chão, no coração do sertão, encontrei meu lugar. No coração do sertanejo, é que é o meu lugar. Andei, andei, andei até encontrar Nesse pedaço de chão, no coração do sertanejo. E aí, andei, andei, eei, 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 eei.